Não é sobre isso Não, não é sobre isso É sobre o que então? É sobre... Sensibilidade Aham Esquerda Esquerda? Subiu Brigadeiro? Bola, tiro Como vocês estão vendo? Só vemos Vamos ver isso Você sabe o que você está fazendo? Uma volta imensa Você está achando isso ridículo Eu estou olhida na minha liberdade Na sua liberdade de surpresa Eu odeio essa... Não, na minha liberdade em geral Ah, tá Se você dirigir Você pode ser mais sonhida na sua liberdade Ficar presa até fazer os olhos Quando eu fui presa a última vez Eu liguei o som no máximo E falava assim É Vila Lobos Era muito legal Eu adoro encarar os policiais Aí tinha um lugar Que é a sala de flagrantes Eu falava assim O que está acontecendo lá? É flagrante também? Oh my god Deixa eu dirigir, por favor Eu vou até o Piolinho Que é um ridículo Tá então Se eu estiver dirigindo você E dirigindo A gente vai chegar no mesmo lugar Caraca Eu acho que também é liberdade Assim Estou lida Eu sou artista contemporânea Sabe Desculpa Tchau Ela não cabe no outro carro Não Ela não cabe no outro carro Ela está querendo ir embora Vai Sem palhaçada Sem palhaçada Sem palhaçada Pode Senta aqui Senta aqui Não, não, não Não, não Calma Você vai dirigir Mas senta aqui um pouco Me diz qual a vontade de ter um carro Você não vai ajudar ele Da maneira como você quer Com amor E alegria E respeito Pelo próximo Sim Sabe Tem que chegar no Piolinho Eu vou Vai fugir Momento Que legal É um tema How do que событиza? Quando você fez a Kannada Operativa E se a defender, e se conformar, e se proteger, e se amamor amar Mas tem que sofrer, mas tem que falar, mas tem que te afoderar mais Aonde o meu amor, faz nunca mais o seu amor Não vai, não tem que eu... Não vai, você vai a pé, tá? Ah, você vai a pé, é isso Pode ficar com o carro Vigar pra só... ser um pai Fofinho, fofinho Hoje é quarta, hoje eu não tenho Fora que eu sou guiada pelo meu santo, que eu não cito o nome aqui Que naquele dia que eu fui pega, ele não me agradeceu porque eu merecia não ser protegida Porque eu merecia aprender e ensino Ah, então você não aprendeu Hoje não, hoje seria a melhor santo, tá? Fofo Não, mas você devia ter aprendido Fofo Por que não aprendeu? Ah, porque não é algo de acumulação Ah, aprendido, eu tô aprendido Ah, então você tem que ir de novo e ir lá e ser preso de novo Isso, isso Ah, é assim que funciona É logo ali que eu ensino o alelo do meu corpo Então é assim Entenda por estar com um Katia Ah, дома Táorf Tá zitando Fogo Ê Obrigado.